Fala rapaziada, beleza? Tem Vlogs lá, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, mano, eu tenho um vídeo aqui, vazou na internet um vídeo do Renato Garcia batendo o seu carro novo, supostamente, entendeu? Supostamente o Renato Garcia bateu a sua Porsche novinha, azul bebê, linda, top de linha, rapaziada. Então, rapaziada, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês aqui, do Renato Garcia batendo o seu carro novo, supostamente. Se for o Renato mesmo, rapaziada, deixa aqui nos comentários, se não for, deixa aqui também. Então, me ajuda aí, rapaziada, a opinião de vocês é muito importante. Então, deixa a sua opinião aqui, rapaziada, aqui nos comentários, se é ou não é o Renato Garcia. O que vocês acham aí, rapaziada? Me fala o que vocês acham. E vamos ver, mano, quem acha que é, quem acha que não é. Vamos ver os comentários, quem vai ter mais comentários de sim é ele ou de não não é ele, entendeu? Eu, particularmente, acho que não é ele, certo? Mas a Porsche é muito idêntica a dele, rapaziada, mesma cor, as rodas do mesmo jeito, mesma cor. Mano, eu acho que não é o Renato Garcia, mano, que o cara é muito braço. Mano, o Renato Garcia não é braço assim não, rapaziada. Então, confere comigo, rapaziada, esse vídeo do Renato Garcia bater no seu carro novo, supostamente, beleza? Então, rapaziada, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e tamo junto. Vamos pro vídeo, hein? Bom, rapaziada, vocês viram lá, né? Mano, a Porsche meteu a Rena em outro carro, mano, eu acho que era uma Mercedes branca, igualzinho a Porsche do Renato. Mano, eu, que nem eu falei pra vocês, supostamente, supostamente não, eu, na verdade, eu não acho que é o Renato Garcia. Mano, o Renato Garcia não é braço assim não, rapaziada, eu sinto muito, mas o Renato Garcia não é braço assim. Mano, o cara manda bem, é dirigindo, é um drape, essas paradas. Então, quem achou, rapaziada, que é ele, mano, comenta aqui, mano, quem achou que não é, comenta aqui, deixa a sua opinião nesse vídeo, beleza? E vamos que vamos, rapaziada, obrigado por ter me acompanhado até aqui, até o final, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou! E vamos, rapaziada, obrigado por ter me acompanhado até aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou! Tchau, tchau!